Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como começar um negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 51-985-946-773. E hoje aqui vamos estar também tratando de um tema que o pessoal também manda muitas perguntas, que é sobre direito previdenciário, questões de como se aposentar, benefícios. E quem está conosco aqui hoje é um grande especialista no tema, doutor Bruno Vilar. Seja muito bem-vindo ao programa. Olá, João. Tudo bem aos nossos telespectadores? Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui trazendo essa temática aí do direito previdenciário, as perguntas, enfim, é muito importante estar debatendo esse ramo tão importante do direito. Muito bem. Bom, já vamos para a nossa primeira pergunta, que é da senhora Rita. Ela fala, que é o benefício que eu posso receber, doutor Bruno? Rita, pois então, se tu nunca contribuiu para a Previdência Social, o único benefício que tu poderia fazer jus é, de fato, o benefício de prestação continuada, o nosso famoso conhecido Loas. Pois então, tu relata que tu recebe 700, tu tem várias patologias, e recebe 700 de uma peça que tu aluga, enfim, do imóvel que tu aluga. De fato, me parece que tu consegue comprovar essa deficiência por diversas patologias, inclusive problema de miopia, glaucoma, isso tu consegue perfeitamente enquadrar como deficiência. Tu tem 61 anos, não tem a idade de 65 ainda para ter direito ao Loas por idade, mas enquadrando como deficiência, comprovando que a renda per capita familiar tua e do teu marido é de até um quarto de salário mínimo para o NSS, mas daí tu pode flexibilizar isso depois no Poder Judiciário de até meio salário mínimo, enfim, tu consegue comprovar que existe essa necessidade, a miserabilidade, tu consegue buscar o benefício de prestação continuada. Lembrando que se o teu marido recebe uma aposentadoria de um salário mínimo e ele for pessoa idosa, aí ele consegue excluir essa renda per capita familiar e aí vai ficar só a tua renda de 700 reais, que pela jurisprudência hoje dominante, tu conseguiria sim enquadrar, preencher os requisitos para fazer jus ao benefício de prestação continuada. Então, me parece que a deficiência tu consegue comprovar e aí vai depender muito da renda per capita familiar, se tu comprovar essa necessidade, a miserabilidade que a lei prevê, tu consegue sim ter direito ao benefício de prestação continuada, o único benefício possível, porque tu nunca contribuiu para a prevenção social. No caso, se o companheiro dela, que é aposentado, recebesse, por exemplo, três salários mínimos, incluiria nessa média da renda familiar, no caso? É somente um salário mínimo que é excluído? Sim, vai entrar na média, porque a lei diz que a jurisprudência determina que é o valor de um salário mínimo quando o aposentado for pessoa idosa. Então, é um salário mínimo apenas. Se for mais que salário mínimo, aí vai entrar, sim, no cálculo, no cômputo da renda per capita familiar. Por isso que é importante verificar qual o valor que ele recebe, enfim, o benefício, para somar os dois, como moram vocês dois, verificar se existe essa condição que a lei prevê para fazer jus ao benefício. Uma dúvida também se os netos dela, vamos supor que os dois netos moram com ela, que ela cria os netos, entraria nesse cálculo da renda familiar os netos também? Não, os netos não entram no cálculo da renda per capita familiar, eles não estão lá no artigo 20, parágrafo 1º da lei 8742, lei do Lohs. Então, os netos, eles não fazem parte do grupo familiar para fins de benefício de prestação continuada. Muito bem. Bom, agora temos uma pergunta de um telespectador anônimo. Ele falou o seguinte, eu tenho estenose moderada na artéria. Eu posso pedir a isenção do imposto de renda na fonte, doutor Bruno? Pois então, a isenção do imposto de renda, ela está prevista, as doenças que dão direito à isenção do imposto de renda, João, ela está prevista lá na lei 7713, o artigo 6º, inciso 14. Então, lá está elencado. E esse rol, segundo o STJ já definiu, esse rol é taxativo. Então, as doenças que não estão nesse artigo que eu acabei de mencionar, elas não dão direito à isenção do imposto de renda. Então, essa tua patologia não está prevista lá no rol do inciso 14, do artigo 6º da lei 7713. Então, portanto, não teria direito à isenção do imposto de renda na fonte. Mesmo que ela seja bem incapacitante, ainda assim, não estando nessa listagem, não tem como... Exatamente, porque como o STJ já havia definido, esse rol é taxativo. Então, não estando... as doenças que estão lá são graves. Mas, se não consta nesse rol taxativo da legislação, infelizmente, não teria como buscar uma isenção do imposto de renda. Muito bem. Bom, agora recebemos uma pergunta do Luciano. Ele fez uma pergunta bem extensa. Então, já passei de forma antecipada do Dr. Bruno. E vou fazer... vou ler aqui a parte inicial da pergunta, que meio que resume, assim, a principal dúvida do nosso telespectador Luciano. Ele falou o seguinte, sou aposentado por invalidez desde 2020 e portador de doença rara. Sou paciente com tratamento oncológico desde 2020. O INSS não pagou o benefício de maio a outubro de 2020. Não paga o que foi estabelecido na memória de cálculo desde 2020 até agora. Fiz pedido administrativo e sempre negaram. Dr. Bruno, o que o nosso telespectador Luciano pode fazer? Luciano, pois então, é muito comum o INSS descumprir, seja a implantação de benefício, enfim, seja qualquer outra medida determinada. Por vezes, passa, tá? Tu teria que buscar, de fato, esses valores que estão abaixo, que estão menor, talvez tentar buscar uma revisão administrativa, se for o caso, ou de uma maneira talvez mais célebre, mais ágil, buscar uma revisão no Poder Judiciário. Buscar, ver de fato, pegar a carta de concessão do teu benefício, verificar o histórico de créditos, verificar o que o INSS considerou abaixo daquele valor, se aquele valor, de fato, não está certinho, enfim, ali no discriminado, conforme deve ser feito o cálculo do benefício. Lembrando que tu teria que ver também a questão se foi antes, o teu benefício foi antes de 2019 da reforma da Previdência, ou após, aí já muda a sistemática de cálculo. Mas é interessante buscar a carta de concessão, buscar o processo administrativo, verificar se não seria o caso de uma revisão administrativa, aí se depois for o caso, entrar com um processo judicial, enfim. Mas aí teria que verificar todas essas questões para ver qual a melhor estratégia, a melhor saída para o caso concreto. É, então nesse caso, na parte do jeito previdenciário, são tantos detalhes que é quase que fundamental procurar um advogado previdenciarista para poder ajudar, né? Exatamente. Minha sugestão é procurar um advogado previdenciário de sua confiança e verificar, passar todas as informações para ele, verificar qual a melhor saída, a melhor estratégia para esse teu caso concreto. Muito bem. Agora temos uma pergunta de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, minha ajudante tem uma irmã inválida, que recebia o salário do INSS através de sua mãe, que faleceu e o pagamento foi bloqueado. Como posso ajudar? Por onde começar, doutor Bruno? Pois então, como ela é inválida, teria que ver que tipo de benefício que ela recebe do INSS, da Previdência. talvez seja um LOAS, né? Talvez até seja um benefício de prestação continuada pela deficiência, enfim, ali. Teria que ver que tipo, primeiro lugar, ver que tipo de benefício. Segundo passo, verificar o porquê desse bloqueio, João. Verificar o porquê que o benefício, de fato, foi bloqueado. Em terceiro lugar, se na data do óbito ela já era comprovadamente inválida, me parece ali então que ela faz sim jus à pensão por morte, por ser inválida até a data do óbito da mãe. Então, teria que buscar. Primeiro passo, verificar o porquê foi bloqueado, que tipo de benefício ela recebia antes, e num terceiro momento solicitar esse benefício de pensão por morte por se tratar de pessoa, de dependente inválida, que faz jus, sim, ao benefício de pensão na data do óbito. Se ela for comprovadamente inválida na data do óbito, ela vai ter direito ao benefício de pensão por morte. Eu entendo que ela já era inválida, né? E ela recebia através da mãe, como a mãe deveria ser a responsável dela. Exatamente. Não tem que ter uma definição de quem será a responsável, talvez seja até a irmã, né? Que alguém não tem uma definição de quem vai ser a responsável legal dela. Exatamente. Teria que verificar quem de fato vai ser a responsável legal para receber o benefício de pensão, tendo em vista que ela é inválida. Talvez até a própria irmã ali, enfim, a mãe dela recebia por ela, por ser inválida. Provavelmente é o LOAS, Benefício de Prestação Continuada, pela questão da deficiência. Então, a mãe, recebendo o nome dela, o benefício da filha. E agora, provavelmente, no benefício de pensão, talvez a irmã tenha que se habilitar como representante legal dessa pessoa inválida. Tem, tem, tem. Vai ter que ter essa definição, sim. Para documentação, para solicitar isso, é algo tranquilo, doutor Bruno? Não, é bem tranquilo. Certidão de óbito, né, da mãe, os documentos lá que comprovam, de fato, a invalidez. Se ela recebe, de fato, receber benefício do INSS, aí já fica até mais tranquilo conseguir comprovar. Documentos pessoais, faz o requerimento no INSS, na Previdência, o benefício. E depois, caso neguem, que eu acho muito difícil acontecer, aí tem a opção do Poder Judiciário. Muito bem. Ótimos esclarecimentos até o momento aqui, mas vamos ter que fazer um intervalo bem rapidinho. Fiquem com a gente, já, já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando quem está nos assistindo, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou através do nosso WhatsApp 51-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito previdenciário e quem está conosco é o doutor Bruno Vilar, um grande especialista no tema, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, para a nossa primeira pergunta desse bloco, é a do telespectador Adilson. Ele falou assim, a gente trabalha há 20 anos com atividade perigosa. Gostaria de saber se o meu tempo de exército, 4 anos, pode ser enquadrado nessa classificação. A ideia é pegar a aposentadoria especial já no ano que vem, quando completo 65 anos. Doutor Bruno. Sim, pois então, João. É perfeitamente possível, sim, essa atividade de exército ser enquadrada como atividade especial. Vai ser necessário buscar uma declaração de atividade especial, lá junto ao órgão, acompanhada da certidão de tempo de serviço especial. Caso seja negado, e provavelmente será, talvez dê para se buscar uma ação contra a própria União para ver reconhecido esse tempo como especial. também, por outro lado, daria para enquadrar ele na súmula vinculante número 33 do Supremo Tribunal Federal, em que, se ele exerceu atividade militar até 6 de fevereiro de 1998, por exemplo, se não me falha a memória, ele poderia ser equiparado a servidor público. E aí, por essa razão, poderia fazer jus a esse tempo como atividade especial. Então, é perfeitamente possível, sim, verificar, buscar essa declaração, buscar essa certidão de tempo de serviço especial junto ao órgão, e verificar se não se enquadra na súmula vinculante número 33 do Supremo Tribunal Federal. Mas é perfeitamente possível, sim. Lembrando que a aposentadoria especial, depois de 2019, ela precisa preencher dois requisitos, a idade de 60 anos, e atividade especial 25 anos, comprovadamente de atividade de exposição a riscos agressivos e prejudiciais à sua saúde. 25 anos? 25 anos. No caso, ele vai completar 24, mas ele tem esse período aquisitivo antes de 2019. Antes de 2019, precisava os 25 anos, porém, não tinha o limite da idade, independentemente da idade. pós-2019 tem a idade de 60 anos e também que completar os 25 anos de atividade especial. Então, se tu tem 24, terei que esperar mais um ano. É, mas talvez, como ele vai se aposentar no que vem, ele vai dar certinho os 25. Acho que vai dar, o seu adiço acho que vai conseguir, com certeza. Bom, temos agora a pergunta da Liane. O meu companheiro faleceu e a gente tinha uma união estável. Apenas o nosso filho, que tem deficiência, está recebendo a pensão por morte. O que pode ter acontecido? Posso entrar com o pedido para eu passar a receber e solicitar o LOAS para o meu filho? É, pois então, Liane, pode sim, tá? Pode, tu pode solicitar o benefício, tu pode se habilitar, inclusive, no benefício de pensão depois do óbito, não há problema quanto a isso. Tu vai dividir a quarta parte, o benefício vai ser um valor, e aí vai ser metade para ti, se for concedido o benefício para ti, se tu for conseguir, de fato, habilitação nesse pedido, e vai ser metade para o teu filho. Lembrando que tudo vai depender, que houve algumas mudanças, se o óbito foi antes de 2019 ou pós-2019. Se foi pós-2019 e ele recebe, esse benefício do teu filho quando ele completar 21 anos, que vai cessar o benefício, não vai ser reversível para ti. Então, teria que se avaliar, daqui a pouco, quando vê, esperar esse, esperar o teu filho completar os 21 anos para buscar o LOAS para ele, também daria para se buscar, se for comprovar também a questão da deficiência, a renda per capita familiar, enfim, tudo isso vai depender de quantas pessoas moram na casa, quantas pessoas não moram, se vai ser possível buscar, de fato, o benefício de prestação continuada, e também comprovar a deficiência. Mas, pelo que tu mencionou, é que eu creio que o LOAS para ele seria viável, penso eu aqui, seria viável. E pode sim se habilitar a pensão por morte, independentemente do tempo ali, pode se habilitar depois do óbito também. Como ele tem deficiência, tem ainda essa questão da idade dos 21 anos, ele não se habilita, já que ele tem uma deficiência muito incapacitante, ele não continuaria recebendo até o falecimento ou continua até os 21 anos igual? Não, se ele comprovar, João, a deficiência na data do óbito, que o fato gerador da pensão é o óbito, se ele comprovar ser inválido na data do óbito, ele pode receber, a lei prevê uma exceção, o benefício cessa com 21 anos, salvo se tu for deficiente inválido, aí comprovadamente pode ser posterior à idade de 21 anos. Então, se comprovar isso, e tu, como mãe dele, também comprovar essa união estável, enfim, tu pode se habilitar à pensão por morte e continuar recebendo, os dois continuarem recebendo. Muito bem. Temos agora a pergunta, a nossa próxima pergunta é de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte, tenho depressão e gostaria de saber se posso solicitar o auxílio-doença, doutor Bruno. Pois então, depressão, por si só, ela não dá direito ao benefício, tá? Tu vai ter que comprovar que essa depressão, de alguma maneira, de certa forma, ela te incapacita para o exercício da tua atividade habitual, né? Ela te incapacita para o teu trabalho. Caso tu consiga comprovar, por meio de documentos médicos, atestados, laudos dos teus médicos que te acompanham, dos teus psiquiatras, enfim, se tu conseguir demonstrar isso para o NSS, para o Poder Judiciário, de fato, tu vai conseguir receber o benefício de auxílio-doença. Mas o fato de só ter a depressão não vai dar direito ao benefício. Tem que comprovar que ela te incapacita, que tu não pode trabalhar, que tu está impossibilitada de exercer a tua atividade habitual. Que parece que é uma doença muito séria, né? Que por muito tempo as pessoas deixaram meio de minimizável, mas é uma doença muito séria que realmente prejudica a vida de muitas pessoas, né? Exatamente. A depressão é uma doença muito séria, muito agressiva, dependendo do estágio que ela se encontra. Então, ela é mais difícil de comprovar isso perante o NSS, perante o Poder Judiciário, mas não deixa de ser uma doença grave, muito grave a depressão, enfim, a depender do estágio. Então, tenta reunir essas documentações médicas com os médicos que te acompanham e tentar buscar, de certa maneira, comprovar isso, comprovar essa tua incapacidade que tu não tem condições de exercer mais a tua atividade habitual. Bom, agora temos a pergunta do nosso telespectador, o Júlio. Ele falou o seguinte, Tenho dois empregos e agora estou incapacitado para atuar em um deles. Posso me afastar por doença desse emprego e continuar trabalhando no outro, doutor Bruno? Perfeitamente, Júlio. Pode sim. Pode e deve fazer isso. Se essa doença desse trabalho que tu tens te incapacita para o exercício da tua atividade habitual, tu, de fato, se afasta por esse e no outro trabalho que tu está plenamente apto a exercer, tu vai continuar trabalhando normalmente. Recebe o benefício acumulado com o trabalho, porque para aquela atividade habitual tu está incapacitado, mas para a outra que tu exerces, tu está plenamente capaz. Então, tu recebe o benefício e continua trabalhando na outra atividade. Vai receber o benefício de auxílio-doença por uma atividade. Então, perfeitamente possível fazer isso e acumular atividade com o auxílio-doença nessa situação. Interessante. Eu achei que eu não poderia até. Bom, tem uma pergunta da senhora Tereza. Sou esposa de um pequeno produtor rural e a pergunta é posso pedir aposentadoria rural? O que eu preciso fazer, doutor Bruno? Pois então, só o fato de ser esposa de produtor rural não vai te dar direito à aposentadoria rural. Tu tem que comprovar o... 15 anos, tu tem que comprovar por no mínimo 15 anos o exercício exercício de atividade rural, tá? Além de ter 55 anos de idade, tá? Que é menos que a idade aposentadoria por idade urbana, 5 a menos. Então, tu tem que comprovar os 55 anos de idade, mais os... mais no mínimo 15 anos de tempo de contribuição, ou seja, 15 anos de... comprovadamente que tu exercia aquela atividade rural. Tem que comprovar por meio de blocos de nota, certidão de casamento, enfim, alguns documentos que vão te comprovar essa condição de segurado especial que tu trabalhou no campo, na roça, na lavoura, por no mínimo 15 anos e ter também os 55 anos de idade. Mas o simples fato somente de ser esposa não vai dar direito ao benefício. Tem que comprovar que tu, de fato, tu exercia essa atividade especial juntamente ali com o teu marido. É, porque é bem comum, né, no meio rural o casal trabalhar junto, assim, porque não... é bastante serviço para um, então os dois geralmente devem trabalhar, mas se o esposo tem o bloco de notas do nome dele, ela tem que ter um bloco de notas do nome dela também? É, pois então, tu pode ter documentos em nome do seu marido, mas tu precisa ter pelo menos um indício, algum indício de prova material no teu nome, né, porque se for só do teu marido não vai ser aceito, digamos assim. Tu tem que ter pelo menos um indício de prova no teu nome para depois, se for o caso, tu poder marcar uma justificação administrativa no INSS, que é audiência no âmbito da Previdência, a JA, como é chamado, e também uma audiência lá no Poder Judiciário, né, mas pelo menos é exigido um iniciozinho de prova material, algum documento no teu nome, enfim, para te conseguir comprovar depois isso no Poder Judiciário. Doutor Bruno, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos, também agradeço a nossa qualificada audiência e desejo um ótimo final de semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.